Esse louco, mano Eu vou filmar porque eu quero saber o que é isso Mano, não para de tremer, mano Que bagulho louco é esse É muito bonito, mano Não sei o que é isso, não Mas eu vou saber Que louco Cadê você, vai Cadê a lua Cadê a lua Cadê a lua Cadê a lua Obrigado. Por uma porra do lado...